Música 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 Então, então toma pirocada Vai na ponta da minha vara Novinha, sei, é trinado e Tom, toma, toma, toma Tosta fada, toma, toma, toma Tosta fada, toma, toma, toma Tosta fada, toma, toma Tosta fada, toma, toma, toma Tosta fada, toma, toma Tosta fada, toma, 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 toma Tosta fada, toma, 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 toma Tosta fada, toma, 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 toma Seu sinal, atrás da quadra da escola Que vai começar o frau Tu vai jogar xereco na molha dona no meu pau Vai jogar xereco na molha dona no meu pau Vai jogar xereco na molha dona no meu pau Já tá avisado, tá dado o recado Só vem preparado que o bagulho é tenso Pulso lotado, tá tudo regado Quem tá do meu lado nem tá entendendo Rive com funk, ficou excitante Tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro mirante, te finge o romance Só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu, agora aproveita Já chega, bota, me toca, já chega, bota Vem pro inimigo, vai fazer muda Vem pro inimigo, vá prazer? Vem pro inimigo, vá prazer Eu fiz um pé lá no meu quintal Vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já pergunto, o meu pai já pergunto A minha voz já pergunto o que pode ser essa Minha mãe já pergunto, o meu pai já pergunto A minha voz já pergunto o que pode ser essa Caralho, que girando Sou porra luta, mas também sou dedicada Em casa não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala, fala, não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Bang, bang, não me perturba Vou tacar fogo em mais um só pra não ficar maluca Eu fiz um pé lá no meu quintal Vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Vendendo a grama da verdinha um real Fiquei loucona, chapatona Só camarosa, tá jugando Fiquei loucona, chapatona Só camarosa, tá jugando Fiquei loucona, chapatona Só camarosa, tá jugando Geraldo bom de mim falou que tomou topo dela Mas eu gosto de desafio, vou dar um papo nela No fim do baile tu vai ver se eu não saio com ela Então pega a visão, então pega a visão, olha só Hoje, eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tua marinha Depois vou mandar tu vazar, rala 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 Hoje, eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tua marinha Depois vou mandar tu vazar, rala rala pirenha Hoje, eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tua marinha Depois vou mandar tu vazar, rala rala pirenha Mete, mete, mete com força e com talento Estou ofegante, você percebendo Bote maltrata, essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas calma aí, meu voz agora Quero você socando minha xota Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você goza Mete, mete, mete com força e com talento Estou ofegante, você percebendo Bote maltrata, essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas calma aí, meu voz agora Quero você socando minha xota Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você goza Vai flexionando a xota Por cima da minha pica vai jogar na xota Vai flexionando a xota Por cima da minha pica o touroga adora Vai flexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Vai flexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Joga o cu, joga a xota Joga o cu, joga a xota Joga o cu, joga a xota Você dá moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E seria duvidade do que tu é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco Você já de baile, calória eu trocou Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento e tal 10, 10, 10, 10, 10 com tesão Cedo, certo, senta, vai travando a bocetinha Sem açade fica dirigida Ataca a boca e puta, aí vem que te avida e tal 10, 10, 10, 10 com tesão Cedo, certo, senta, vai travando a bocetinha Sem açade fica dirigida Ataca a boca e puta, aí vem que te avida e tal Se teu ex não te quis tem quem queira Como foi que te perdesse de bobeira Que tal dar o tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo, moça eu não Quero me meter a relação Mas não vale a pena dar moral pro vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E seria duvidado que tu é capaixão Você chuta o balde, nós mete o louco Isso é dia de baile, cai, olha eu trocou Tu vem ficar comigo só por uma merda É proibido se envolver com sentimentos e tal Desce, 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 desce com o tesão Senta, 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 vai travando a bolsetinha Senta, fica dirigida, atraco a boca Puta ali, vem curtir a vida então Vai, vai, vai Uh, darorão, uh, darorão, uh, darorão Uh, darorão Tchurururão, tchururururô, tchurururururô Dão, 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 dão Desce, 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 desce Senta, 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 vai travando a bolsetinha Senta, fica dirigida, atraco a boca Puta ali, vem curtir a vida Esse é o DJ Tauá E a menina vai mandar Lança aquelas que é dançante pra novinha ensinar DJ Tauá que vai banda pra ela Vão novinha quicando por cima Empina a bunda, sentando gostoso Essa é a hora da coronavinha Esse é o DJ Tauá E a novinha vem por cima Ela vai de quanto, ela vai de lado Por cima do meu garoto A menina que do baile desce e faz tudo de novo Ela vai de quanto, ela vai de lado Por cima do meu garoto Vai menina, começa a jogar Dá nadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Eita menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum pro ar Bumbum no chão, bumbum pro ar Vai menina, começa a jogar Dá nadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Eita menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum pro ar Bumbum no chão, bumbum pro ar Criado 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então deixa ela, deixa ela Para de cuidar da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca 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 Vários vieram a milhão e votaram a dez milhão Vários vieram a milhão e votaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só dá pra patra Ela só dá pra patra Ela só dá pra patra São os patucara que a bandida se amarra São os patucara que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela Deixa ela Para de cuidar da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca 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 Vários vieram a milhão e votaram a dez milhão Vários vieram a milhão e votaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só dá pra patra Ela só dá pra patra Ela só dá pra patra Bicho, envolvente, quando toca o corpo sente E por mais que você tente o clima é quente Tu não pede pra parar Pra não parar Não vai parar Envolvente, quando toca o corpo sente E por mais que você tente o clima é quente Tu não pede pra parar Pra parar Pra parar Fim de semana É curtição Eu tô cheirada Tô gelatada Mal Já tô sacando Já tô sabendo Que hoje a noite Atrapa cada exemplo Não para Não para Não para Não vai Não para Não para Não para Não vai Não para Não para Não para Não vai Não para Não para Não vai Não vai Vente, envolvente, quando toca o corpo sente E por mais que você tente, o clima é quente Tu não pede pra parar, pra não parar Não vai parar Envolvente, quando toca o corpo sente E por mais que você tente, o clima é quente Tu não pede pra parar, pra parar, pra parar Fim de semana, é curtição Eu tô cheirada, tô gelada na mão Já tô sacando, já tô sabendo Que hoje a noite, a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não vai 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 Alô? Serra em a Dejaí, meu filho Bora curtir, sai Tu terminou comigo e agora quer voltar Todo mundo já sabe que com o ex é mais gostoso Tu já ficou uma vez e quer ficar de novo Tu já ficou uma vez e quer ficar o tempo todo Bateu uma saudade do meu ex De quando ele me dava calor Tô com vontade de te ver outra vez Mas lembro o quanto você vacilou Tô sabendo o antídoto pra esquecer Ah, tu tomou na minha piroga Se fizer gostoso tem a bala de volta Ah, esse abalo é foda Ei, porra É o abalo, daquele jeito, tá ligado, né? Vai, 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 vai Ih, tá faltando alguma coisa, porra MK tá pesado, vai, vai Vou ligar pra pouca transa, vou ligar pra pouca transa E aí, porra, minha mulher me deixou E agora? Vai Tô esperando E aí, tudo bem, amor? Como você tá? Tá, tá, tá Tu terminou comigo e agora quer voltar Todo mundo já sabe que com o ex é mais gostoso Tu já ficou uma vez e quer ficar de novo Tu já ficou uma vez e quer ficar o tempo todo Batei uma saudade do meu ex De quando ele me dava calor Tô com vontade de te ver outra vez Mas lembro quando você vacilou Tô sabendo o antídoto Pra esquecer Joga assim, mulher, joga, 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 joga Ela falou que quer namorar Não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu pai eu te empresto Vamos combinar sim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Vamos combinar sim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o alo Ela falou que quer namorar Não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar, eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu pai eu te empresto Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre Que gera na favela, que pega e não se envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha própria que o bonde tá forte Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do lance, eu posso não calançar Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lance, eu posso não calançar Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do bolo, fode, 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 fode Na onda da bala, 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 bala Não, não, não do boludo, não, não do boludo Fode, foge, gostoso Fode, foge, gostoso Fode, foge, foge, foge Fode, foge, foge Fode, foge, foge, foge Fode, foge, 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 foge F Elas, foge, 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 foge Fuda, foda, foge Ela, ela viaja nos maloca Os cara quer do corre Que gera na favela Que pega e noce em volta Ela é da zona sul Eu sou da zona norte Baiola festinhaovra Que lindo deabord Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda, na onda do lance, o bote não cansa Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lance, o bote não cansa Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do bolo, na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso Fode gostoso Fode gostoso Fode gostoso Na onda do bolo, na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso Presenta, senta Sentado 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 Vem limpa original, fala tu que eu to cansado Sentado 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 Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Sentadão, sentadão, sentadão Bota de envolvente na malemolência, no beat ela senta e representa, senta Sentadão, sentadão, sentadão Felipe é original, fala do cantor dançado Centro Sampaio Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa Rebolando pro pai, sentando com força E aí mulher, eu sei que tu gosta Então fica de quarto e lança tua proposta Vou ficar de quarto, tu vem pro trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem pro trás e me bota Bota, 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 b Tá ficando louca, tá tirando a roupa Rebolando pro pai, sentando com força E aí mulher, eu sei que tu gosta Então fica de quatro e lança tua proposta Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Onde eu vou te pegar, pra ser minha raposel Bandida sedutora, ela gosta do esquema Bota a pose no bandido, sempre tá roubando a cena E da sua boca louca, eu ouvi te amo E da sua boca louca, eu ouvi te amo Só vou te pegar de jeito, com força, vou te socar E é o papo que ela fez, mano Na minha boca, tu não vai ouvir de amor Bandida quebrada, bota a pose no malandro Minha cheira caia de mel, eu nem sentei Já tava fora Só soca a sacadinha, que delícia, vai só cara A vento, o DF, cai de boca, cai de boca Minha cheira caia de mel, eu nem sentei Já tava fora Só soca a sacadinha, que delícia, vai só cara Só soca a sacadinha, que delícia, vai só cara Só soca a sacadinha, que delícia, vai só cara A cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava fora 10G no beat, é esse meu mesmo? Que bobo, tem bobo, tem bobo, tem bobo Cai de boca, cai de boca Bebe, tá bom, tá bom, cá de mel Onde eu vou te pegar, pra ser minha raposel Bandida sedutora, ela gosta do esquema Bota a pose no bandido, sempre tá roubando a cena E da sua boca, não quero ouvir, te amo E da sua boca, não quero ouvir, te amo Só vou te pegar de jeito, com força, vou te socar Soca, e é o papo que ela fez, mano Na minha boca, tu não vai ouvir, te amo Bandida da quebrada, bota a pose no malabo Minha cheira caia de mel, eu nem sentei Já tava fora Minha cheira caia de mel, eu nem sentei Já tava fora Só soca a sacadinha, que delícia, vai só cara Só soca a sacadinha, que delícia, vai só cara A vento, o DF, cai de boca, vai de boca Minha cheira caia de mel, eu nem sentei Já tava fora Só soca a sacadinha, que delícia, vai só cara Só soca a sacadinha, que delícia, vai só cara Minha cheira caia de mel, eu nem sentei Já tava fora Daí, cheiro do beat, é isso que eu lembro E aí, é o anônimo Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Para, toma, pagode superado Agora sem desculpinha, vai me dando rejada Para, toma, pagode superado Agora sem desculpinha, vai me dando rejada E aí, a Ju quando ela rebola, rebola, rebola Tá no cétadá, 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 cétada, 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 cétada Honrada, fica nesse irmão de mim Kikoti, que tá, êílito, me empolguei Kikoti, kikoti, piquei Kikoti, kikoti Kikoti, kikotipton, me empolguei demais Vai Que som é esse JS? Jota esse, heinhê? Acorda, acorda, acorda Que som é esse JS? Ó, vou ligar pra plogatosa É sucesso Quem é o Anonimo? Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Toma, pagode superada Agora sem desculpinha vai me dando rejada Toma, pagode superada Agora sem desculpinha vai me dando rejada Vai, e a Ju quando ela rebola, rebola, rebola E você fica cansada, você desce e para um pouco Para um pouco, para um pouco, para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez Então bota só ela, curirinho Vem, chica de mica, pom-bora, pom-bora, pom-bora Vem, chica de mica, vem Vem, chica de mica de mica, deixa eu hein Vem, chica de mica, vem Maravilha é a nova sensação E pra que pra começar chama a Carol do Popoção Cora a bunda no chão, vai Cora a bunda no chão, vai Cora a bunda no chão, vai A pedido dos novinhos ela vem representando Vem Caísa, maravilha Bum, 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 girando Bum, 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 girando Bum, 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 girando A Kate no aquecimento ela vai te hipnotizando Vem a Kate maravilha te pisando Te pisando, te pisando As irmãs metralha vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto Pachora de indioito Pachora de indioito Pachora de indioito É o monte das maravilhas de um jeito sensual Inventou uma nova moda meio fora do longão Renatinha e Rafael Elas não tão de bobeira Faz um quadradinho Tipo o borboleta Vai, 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 vai Tipo o borboleta Vai, 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 vai Tipo o borboleta Vai, 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 vai Tipo o borboleta A Thaísa e a Kate já estão prontas pro combate Vai começar agora o passinho do bate Bate, bate, bate no passinho do bate Bate, bate, bate no passinho do bate Bate, bate, bate no passinho do bate Então chama a Carol pra finalizar a festa Feste devagarinho No passinho do abre festa Abre festa, abre festa No passinho do abre festa Abre festa, abre festa No passinho do abre festa Se tu não sabe o pé poder O Guru te explicar agora Vem, 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 vem Ele em rocha Boto, boto, bota, boto, boto Boto, 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 boto Pé nas costas, olha só o que que é isso, ela é contorcionista A Neca fazendo igual, o filme do exorcista O Guti vem desse jeito e escreveu essa letra E disse que ainda por cima da linha vai coxar seu pé na cabeça As maravilhas quebram tudo De um jeito sensacional, cativante, que sendo dor Elas tem uma magia de fazer a bunda de ioiô Da linha e nega, requebra, requebra e faz a bunda de ioiô Faz a bunda de ioiô E menina, tu me excita quando você vem pra trás fazendo a bunda de ioiô Então vem, então vem, então vem É o clube que tá cantando, as maravilhas tão dançando então Desce rebolando, sobe rebolando Desce rebolando, sobe rebolando Então chama a Rafaela pra te ensinar como é Então chama a Rafaela pra te ensinar como é Faz quadradinho, 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 quadradinho na ponta do pé Faz quadradinho, 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 quadradinho na ponta do pé Chama a Thais, a maravilha, isso não é pra qualquer um É a Kate maravilha, mais uma que tá lançando Agachando e levantando, agachando e levantando De ladinho ela mexe no quadradinho rebolando Agachando e levantando, agachando e levantando Ô neca, faz isso daqui, escuta o que eu tô falando Vai desce, vai sobe, vai desce, travando Vai desce, vai sobe, vai desce, travando Vai desce, vai sobe, vai desce, travando Vocês que são alunos, e a Tami a professora Vocês que são alunos, e a Tami a professora Então, senta, rebola, uma por cima da outra Senta, rebola, uma por cima da outra Senta, rebola, uma por cima da outra Vai morrer, mexe o bumbum Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Ai, ai, ai Calga o descontrole do burro Ai, ai, ai Joga nó Joga nó Quatro no quarto no quarto bolado Com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Quatro no quarto bolado Com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Te amo a Taísa, te amo a Taísa Faz quando a gente quatro Chama a Thalia, chama a Thalia Desce, desce, desce e me excita Faz se manja e tralha com elas Ninguém se mete a paela e rematear Fica de perto do alto 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 Vem a Carol dançando é um esculacho Deita no chão, vai Senta, 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 senta Senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Pensa pra baixo, pensa pra baixo Agora pra esculachar Eu vou chamar a Thalia Que é puro talento Que é pura cultura Tô com o quadradinho na quebradeira pura Olha, olha, olha o que ela faz E no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho E no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho E no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho Vai quebradeira, quebradeira, vai Quebradeira, quebradeira, vai Agora eu vou chamar que vai empinotizar vocês Vem, vem Taísa, dá um tiro de G3 Aponta, prepara e vai Pum rubum Eu vou chamar a mulata Quis cula já na dança Muito linda a carinha de criança Ela representa E a Rafaela Ecbola, rebola Ecbola, rebola Eu gosto da Rafaela porque ela me completa, ela não senta, ela tá quieta Tá quieta de perna aberta, é o passinho da bicicleta O bote das maravilhas faz um favorzinho pra mim Faz joga, faz joga, joga, joga a bundinha pra mim Faz joga, faz joga, joga, joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou quica, pica, 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 pica pra você Eu, eu, eu duvido você aguentar uma dessas Quica em mim, praleca, sarra em mim, praleca, pula em mim, praleca Sarra em mim, senta em mim, dança em mim, praleca O bote das maravilhas faz um favorzinho pra mim Faz joga, faz joga, joga, joga a bundinha pra mim Faz joga, faz joga, joga, joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou quica, pica, 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 pica pra você Eu, eu, eu duvido você aguentar uma dessas Quica em mim, praleca, sarra em mim, praleca Pula em mim, praleca, sarra em mim, senta em mim, dança em mim, praleca